Olá, você que frequenta meu canal Minuto com Regina Raco, para lembrar aos casais que olha, esse livrinho aqui, Pirulito e Outras Delícias, bem poderia ser o livro de cabeceira de vocês. Por quê? Porque ele tem massagem sensual, tem treinamento de casal, dicas de sexo oral e outras coisitas mais, que todo casal até pode saber, mas que acaba esquecendo. Esse livro vai fazer uma diferença que eu posso garantir para vocês, que é uma tremenda aquisição. Eu tenho ele no WhatsApp, vou deixar aqui embaixo. Quando compram pelo WhatsApp comigo, o envio é gratuito, então já facilita. E tem também, no canal de vendas, tem também o Pirulito e Outras Delícias. Pensa nisso, quem sabe, final de semana, programar aquele dia especial para o amor. Dicas não faltarão.